Eu referi aqui ao seu posicionamento com relação ao subsídio no transporte. De que maneira o senhor vai apontar nesse projeto, fazer os seus apontamentos? Sou totalmente contrário a esse projeto e olha que eu tenho uma indicação de subsídio para a prefeitura fazer esse subsídio na passagem para baratear a passagem. Olha a ideia, baratear a passagem, aí você tem o interesse público. Agora, uma passagem que já subiu de R$ 4,40 para R$ 4,85. Rendo o prefeito querer dar mais R$ 120 mil para a empresa, alegando que há um desequilíbrio econômico. Uma empresa que inclusive já está demandando a prefeitura de um processo milionário que a Sertran tem em relação à prefeitura. Então nós já temos um processo que está correndo na justiça, buscando aí essas questões de desequilíbrio econômico por conta do contrato. É impossível nós votarmos no meio de uma pandemia R$ 120 mil de subsídio sem mexer no valor da tarifa. Então é totalmente contrário. Já tenho feito inclusive uma mobilização para que seja retirado o projeto da casa. Jairo, a Câmara Municipal é a casa do povo. Uma vez que o prefeito verificou que a passagem deveria subir mais do que R$ 4,85, qual era o caminho correto? Conversa com os vereadores dizendo, olha, o valor da tarifa está em R$ 4,40, hoje precisa ir para X. Só que se nós fizermos isso, o repasse é muito grande, o preço vai ficar muito alto. Então nós vamos ter que pensar em possibilidades. A partir do pensamento de possibilidades, a gente pode chegar em um denominador comum. É esse o meu papel hoje. Agora, eu não sou subordinado do prefeito. Eu sou um representante do povo. O povo não ia querer esse aumento, mas ainda dinheiro para a empresa sem mexer no valor da passagem. Então vai contra o interesse público e vai só o interesse da prefeitura e da empresa, que eu já não posso dizer qual é, mas não é o interesse do povo. Por isso que não houve diálogo correto como não há em nenhum projeto. A prefeitura dialoga muito mal com todos nós vereadores. Precisaria melhorar. Nenhum líder de governo ainda a prefeitura indicou. Nós nem sabemos quem é o líder de governo entre os vereadores e não nos atendem. Por exemplo, este vereador em muitas ocasiões nem convidado é para eventos da prefeitura, cujo o povo que votou em mim e aqueles que não votaram que eu também represento hoje gostaria que o vereador estivesse e eu estaria. Como fui quando o vice-governador, o Rodrigo, veio aqui em Santa Bárbara do Oeste. Mas a prefeitura dialoga muito mal, nem o líder de governo tem. É lamentável. Obrigado. Obrigado.